Assim, assim já não cai. Ih! Boa noite. Olá, 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 eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje estou super, super entusiasmado. Porquê perguntas tu? Não, não são apenas umas colunas de som, porque já deves ter visto isso no título, estão aqui e quero tirá-los. Mas é que fiz aquele vídeo a dizer que vou deixar de usar computador e vou começar a usar o smartphone em lugar do computador. E muitos de vocês ficaram super entusiasmados com a ideia, eu também estou. Já lá vai várias semanas, talvez um mês ou dois. E são muitos, muitos passos, porque é uma coisa mesmo complexa. Então, hoje aqui na caixa está aquilo que provavelmente vai substituir o meu sistema de som. E ali atrás, já estás ali a ver, é o monitor que em princípio também vai substituir aquilo que tem ali atrás. Porquê? Porque este é portátil, estas colunas também têm grande som e são portáteis em princípio. É isso que vamos testar, ver se este monitor também resulta. Não sei, este vídeo é zero planeado. Eu só sabia que eu queria fazer, mas hoje, agora, não consigo esperar mais. Quero já tirar as colunas, experimentar, ver o som, desmontar em princípio aqui o sistema System e começar a avançar para te mostrar como fazeres para teres um computador no telemóvel. Então, sem mais demoras, roda a intro e vamos tirar as colunas. Muito bem, então sim, disse plural colunas porque aqui está uma, muito gira, é da Fresh and Rebel. Já trouxe aqui uma e perdi a cabeça e mostrei-te eu a cantar e tudo e etc. E porquê que são duas perguntas de tu se eu sou minimalista? Ahá! Ahá! Porque vai ser possível emparelhar uma à outra. A minha dúvida é como é que será em termos de qualidade de som, isso é o que vamos ver. Mas eu acho que com duas, ou seja, esta é a M, será que há alguma maior? Calma, devo verificar isto. Era a L, pois, que estranho. Ahá! Afinal, não são estas colunas, temos as L a caminho. Vamos esperar um bocadinho. Por isso, vem cá, querido monitor, este vai ser o nosso passo de hoje. Ahá, gostaste desta mudança de planos assim de repente? Lice! Lá está, eu quero guardar os unboxings para abrir a tua frente e depois tendo estas surpresas. Se eu já tivesse tirado aquilo antes, não tinha surpresa. Mas eu gosto de surpresas. Agora, vamos abrir aqui a caixinha. Deixa-me desde já dizer-te que a caixa é super leve. E o que é que isso significa? É que este monitor, para 15 pulgadas, vai ser realmente leve. Vai ser muito fácil de transportares na tua mochila. E claro, sem teres este volume todo. Mas lá está, para aqueles de vocês que trabalham fora de casa, e é também o meu caso, em algumas circunstâncias, sei lá, por exemplo, vou a Porto, vou a Leiria, vou a casa de um amigo, quer estar no autocarro, o que for, quero editar um vídeo no caminho, ou quero ver um filme com amigos, quero ir de férias, etc. Não tenho computador portátil, porque essa é a ideia de todo este projeto. É só usar o smartphone, mas queres ver um vídeo... É? Está a ter suspense. ...com um ecrã maior, com melhor qualidade de imagem. Olá, bebê! Ok. Está ainda mais leve. E quando eu tirar os ferobito, vai ser ainda mais leve, e quando eu tirar os papeis, vai ser ainda mais leve. Estou super, super entusiasmado. A sério. Mas então, este monitor vai-te dar essa portabilidade toda, essa versatilidade, mantendo a grande qualidade de imagem que tu procuras num ecrã grande. E olha lá, um CD. Não há OSC. Não, jovem. Ninguém usa CDs. Ah, eles são tão engraçados. Ora, aqui temos o cabo USB-C, que vai fazer toda a magia. Supostamente vai ser o smartphone a alimentar a bateria deste ecrã. Porquê? Porque este monitor está preparado para ligares, por exemplo, ao teu computador portátil. E essa é também uma das utilidades, e provavelmente a maior. Vai haver pouca gente a usar isto como eu para um smartphone. E vai haver mais pessoas a usar isto como um segundo ou terceiro monitor ligados a um computador portátil. Por exemplo, um Mac, ou qualquer outro portátil com USB-C. Também tenho aqui o meu com USB-C. Já vamos experimentar isso tudo. Quero tirar essas dúvidas todas. Calma, que eu tenho que tirar isto com cuidado. Não quer matar ninguém. A sério, isto é minimalismo. Topo, topo, topo. Este ecrã é de 16 pulgadas. Portanto, é um bocadinho mais pequeno do que tem ali. Mas lá está. Ai, ai, ai. Ah, tem aqui a capa. Olha lá para ela. Lice. Isto parece um tablet gigante. É mesmo fixe. Aí, é leve. É leve. Será que abre na mochila? Uh, isso é que vamos ver. O que é que eu devo saber daqui? Painel IPS. Portanto, vai ter melhores cores e melhores ângulos de visão. Ou seja, olhares assim um bocadinho de lado. Hoje em dia, já não é um problema que se note tanto. Mas antigamente, sim. Os ecrãs tinham assim maus ângulos de visão. Então, nestes ecrãs portáteis, querem manter um peso super leve. E uma espessura também muito fina. Para serem cada vez mais portáteis. Lá está. Tem que cortar em muitas coisas. Este não é 4K. É apenas Full HD. O que serve mais do que perfeitamente. Até assim, puxa menos pelo teu computador ou telemóvel. O que for. Quem sabe, até uma câmera. Eu já vou fazer aqui uma magia. Calma, não te quero estragar já essa surpresa. Mas então, é super importante ter bons ângulos de visão. Ainda por cima, se é um ecrã que vais usar fora de casa. Mas então, não precisas de alimentação. Essa é a coisa fantástica deste ecrã. É que tu ligas um cabo USB-C. E vem por aqui o som, a imagem, a energia. Tudo do teu computador portátil. Para aqui. E podes estar a carregar o teu portátil ao mesmo tempo. Portanto, na verdade, tens aqui imensa bateria. E ele não te está a consumir do teu computador. Depois, temos aqui uma espessura de apenas 8.5 milímetros. Por isso, nem sequer chega a 1 centímetro. E olha lá aqui atrás. É mesmo muito, muito bonito. 5 volts, 1.5 amperes. É pouco. Consome muito pouco. Calma, ele é de 6 polegadas ou 15.6? 15.6. E vais poder usá-lo tanto na vertical como na horizontal. E tu estás super excited. Eu sei. Eu também estou. Ai, ai, ai. Uh! Olha lá. Aí é muito giro. Muito bonito. Super, super leve. A sério, mesmo estranho. Estás a segurar num tablet gigante. Olha lá, não tens nada de nenhum lado, exceto deste lado, onde tens, então, a alimentação USB-C, que é onde te comunica tudo. E também o botão para ligar e desligar. Pois, como é que isto vai funcionar como stand? Perguntas tu. Deixa-me lá ver se isto é assim. Portanto, deixa eu pensar. Calma, mantenham-se tranquilos. Vai tudo correr bem. Será assim? Assim! Oh! Até dobra aqui. Maravilhoso. E agora? Aqui atrás é que vai ver toda a magia. Porque isto aqui, como é magnético, o que tu podes fazer é... Ho, ho, ho! Inclinas conforme tu queres. Olha, posso parar aqui a meio, posso parar mais aqui, posso parar mais aqui em cima. Onde tu quiseres. Então, é mesmo, mesmo espetacular. Estou fã. Era assim, não era? Se tem a parte mais grossa deste lado, será? Estou aqui a gente está a perceber na imagem. Acho que não, acho que é a fininha deste lado. Deixa lá ver. Ah, porque assim também dá para a vertical. Olha lá. Calma, calma. Vai haver sucesso. Ok. Já está fixo aqui. E agora assim na vertical. Olha lá. E podes inclinar mais. Oh! Podes inclinar assim mais para trás. Bem, não tanto que caia, não é? Deixa lá ver assim. Assim. Assim já não cai. Ih! Boa noite. Uf! Que susto. Espetáculo. Não sei, para leres um documento, por exemplo, pode dar jeito. Ou para usar o smartphone assim com o modo vertical, eu não sei. Tu é que vais escolher essas coisas. Agora, eu estou para aqui a falar em que eu não liguei, não é? Agora, o que é que eu tenho aqui? O Huawei P30 Pro. O que é que ele faz? Já sabes. Ligas por USB-C e ele vai dar. Por isso, vamos cá ligar. Ora, um conecta aqui. Enchufar. E aqui também. E agora, ligar. Calma. Vamos manter pressionado assim um segundo a dois. Não. Não dá. Hum. Este botão também vai servir para as várias opções. Mas, calma lá. Porque eu quero ver como é que isto se liga. Vamos ligar ali um computador portátil. Espera lá. Ok. Já estive aqui a tentar clicar no botão mais tempo. Mas não está fácil esta aventura de mudar do computador para o smartphone. Por isso, vamos agora ligar ali ao meu computador. Como é que ele se chama? Calma. Eu lembrava-me desta. Ah, o Xiaomi Mi Gaming já trouxe aqui o vídeo. É o que está a ser usado por enquanto. Vamos cá, bebê. Anda cá. Cá. Ora bem. Isto é tudo em direto. Vamos cá ligar. O USB-C está ali. Eu sei. Tu não estás a ver. Mas acredita em mim. E ligou. Ligou de repente. Por isso. Por algum motivo ele não deu para ligar ao smartphone. Mas calma. Calma. Olha aqui. Já aqui está o ecrã. Espetacular. Olha para isto. É maravilhoso. Como é que ele está? Está em repeat? Não. Está seguido. Epá. Isto é brutal. Ok. Então deixa-me pensar agora. Ok. Clica uma vez. Tem aqui os menus para aumentar o brilho, o contraste e várias outras coisas. Vamos manter pressionado uns segundos. Ah. Isto é para mexer no brilho. É que giro. Isto é só com um botão para aumentar tudo. Ai que giro. Olha que o brilhinho é considerável. Mais coisas. Menu. Increase. Power off. Mais 3 segundos. Então vamos lá desligar. Ok. Desligou-se. Agora. Vamos cá tirar o cabo. Ah. Então pera. E para ligar. Será assim só? Ok. Para ligar é só um toque. Então espera. Vamos desligar novamente. Ok. Já está. Vamos tirar o cabo. Certo. 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 Ok. Vem para aqui. Calma. A esperança ainda não acabou. Uma caixinha. O que é que faz esta caixinha? Espera. Já vais ver. Deixa-me só ligar aqui ao meu Huawei. Aquilo que eu tenho usado. Ok. Ele reconheceu ali estar o ecrã. Vamos tentar ligar. Ligou. Calma. 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 Que o P30 Pro vai ficar pelo caminho. Magic Desktop. Como é que é possível este ser tão caro e não dar? Por acaso estou a achar mesmo estranho. Estou a achar mesmo estranho. Vamos lá tentar aqui outra vez. Vamos tentar ligar este ecrã. Ok. Ok. Este já aqui está. E agora aqui. China pá. Olha lá. Podes usar isto como touchpad. Ou então podes efetivamente ligar o teclado e o rato como eu já fiz. Oh. Mas isto é maravilhoso. Como é que funciona aqui no YouTube em termos de qualidade? Vamos ver aqui este vídeo do Matt Diavela. Ok. Se for mais alto. Vamos ver o que acontece. Ok. Calma. Não dá. Porquê? Onde é que está a sair o som? Isto é importante. Qualidade. 720p. Agora eu devia dizer onde é que eu quero o som. Não é? Devia dar para escolher isso. Reverse Charge. Ok. 91%. Vamos lá ver se a bateria vai descer muito rápido enquanto aqui estamos. Isto é importante. Ah. Cá está. Display Device não. Mobile Phone. Ok. Agora. Calma. Vamos ligar aqui uns fones. Espera. Calma. Isto é bom. Dar para escolher se o som sai do ecrã ou daqui do telemóvel. Ok. Boa. Consigo ter o som sair por aqui pelo Bluetooth. Epá. Isto é fantástico. Gosto. Ok. 89%. Portanto a bateria vai. Vai falecer. Agora. Se eu fizer a pausa. Dá? Ok. Deu para pausa e tudo. Boa. 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 Isto está a avançar rápido. Isto está a avançar rápido. Então deixa-me pensar. Agora o que eu quero fazer é ligar esta caixinha ao smartphone para pôr a carregá-la. A carregá-la. É. Carregá-la. E daqui ao ecrã. Vamos ver se isto é possível. Portanto. Para já. Desligar. Certo. Certo. Agora tiramos o cabo. Desligamos aqui o P30 Pro. P30 Pro. Agora. Vem cá. Vamos ligar o P30 Pro. Aqui. Ele não reconhece. Mas vamos tentar dar aqui um toque só. Não. Ele não reconhece. Curioso. Um reconhece e o outro não. Mas não faz mal. Calma. E não está tudo perdido. Muito bem. Carregador. Super rápido. 48 watts. Não é? 45. É uma loucura. Por isso. Bem. Vamos ligar com este cabo. Porque este cabo eu sei que tem energia suficiente. Eu estou-te a dizer que ele não muitas vezes. Mas quem está nervoso sou eu. Não é? Eu é que estou aqui a sentir a pressão. Por isso. Este USB-C não nos interessa. Interessa-nos isto. Boa. A caixinha tem alimentação. O problema disto é que eu sei que a imagem vai de USB-C para HDMI. Não sei se vai do HDMI para USB-C. Ok. Demos energia. Ele vai ligar ou não? Ainda não deu nada. Eu sei. Se calhar estás confuso. Mas se isto resultar eu vou explicar tudo o que aconteceu. Temos? Não. Porquê? Eu estava em conta da esperança. Eu tinha a mesma esperança que isto desse. Ele está a carregar. Ok. Ao menos isso. Mas. A caixinha. Ah. Porque o HDMI não transmite energia. Ei. Será isso? Pensa lá Tiago. Que pena. Então não estou safo não é? Porque aquele não reconhece. O monitor não liga. Oh. Que pena. Não sei se vai dar com este. Vamos pensar um bocadinho. Já pensai. Não, por acaso não pensei a grande coisa. Já sei, deixe-me experimentar com o cabo HDMI ligando ali ao portátil. Só para ver o que acontece. É que é estranho. O P30 Pro não... Não. Isto não deve dar, por isso é que eu estou a segurar assim de forma estranha. Só para não ter que desenrolar o cabo. Não. Não, HDMI não transmite energia. Nunca transmitiu, não havia de ser hoje. Vou ter de continuar a pensar, arranjar aqui uma solução, mas para já este até pode ser perfeitamente o meu monitor de dia a dia. É mais pequenino, mais leve, mais fino. Por que não? É mesmo super prático para levar na mala. E assim, é só mais um cabo aqui, deixa lá ver, não é? Deixa eu lá pensar. Pois, poupam-se aqui alguns cabos. Em vez de ter um HDMI, um de alimentação, é só um USB. Ah, isto vai ficar um setup mesmo minimalista, não é? Assim é giro. É aos passos. Primeiro mudar o monitor, depois tirar o sistema de som e pôr só uma coluna. Esse é um grande objetivo. Só uma coluna, no máximo duas assim muito potentes para fazer um ambiente estéreo. Era isso que íamos fazer com as Fresh and Rebel e que vamos fazer com as L. Porque eu acho que só com uma chega, mas já agora queres experimentar com duas para ver se faz assim tanta diferença. Agora, não vamos divagar mais. Este vídeo já está muito, muito longo. Já estou aqui há mais de uma hora. O que é que eu te posso falar deste monitor da AOC? De facto, é uma solução fantástica. A portabilidade aqui é incrível. Para quem tem um computador portátil, sabe que às vezes um monitor não chega. Se calhar tens um portátil só com 13 polegadas. Este dá-te logo um ecrã de 15 que é maior e tendo dois ecrãs é muito melhor para estares a trabalhar. Obviamente que depende do teu trabalho, mas muitas vezes ajuda. Ou então usares este simplesmente como monitor principal, pelo facto de ter maior tamanho, é logo uma grande vantagem. E com um cabo é fantástico. Vais de férias, levas o teu computadorzinho pequenino. Ou até um computador daqueles tipo mini, sabes? Tipo Mac Mini, que é só uma caixa. Ou até daqueles computadores que são tipo HDMI. Enfim, há várias soluções. Mas gostei particularmente do facto de dar na vertical e na horizontal. E também esta capa ser também uma proteção e o stand. Como vês, vai dentro da mochila. É mesmo muito, muito leve. Segurar nisto é mesmo um tablet grande. Se já seguraste no iPad Pro, aquele de 12 pulgadas, é mais ou menos como segurar nisto. É a mesma sensação. Este é maior. Ele é vosso sêlo recomendado em termos de monitor portátil. Não vais ter som, atenção. E eu sinceramente prefiro assim. Porque se eu quiser ver um filme, prefiro ter uma coluna de som portátil. Ou usar uns fones bons. Do que estar aqui a ocupar espaço e peso e ficar mais caro. Com um som que nunca seria tão bom quanto lá está uns fones. Ou uma coluna de som daquelas, tipo Fresh and Rebel, que te vou trazer brevemente. Os links vão estar todos na descrição para estes produtos. Espero que tenhas gostado do vídeo. Diz-me então o que é que tu achas. Se é um tipo de produto que tu vais utilizar. Tanto para o teu computador, ou para o teu smartphone, ou para um tablet. Não sei. Diz-me isso nos comentários. Se este produto faz sentido para ti. De que forma é que o utilizarias. Se estás ansioso para ver os outros passos desta saga de deixar de usar o computador. E passar a usar apenas o smartphone. Quem sabe se tu não estás também a tentar fazer isso. E se era o que eu gostava de saber nos comentários. Se és uma dessas pessoas que está a fazer essa transição. Diz-me lá em baixo. E pronto, não me vou alongar mais. Já sabes, se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar um like. Se adoraste, não te esqueças de subscrever para não perderes os próximos vídeos. E por hoje é tudo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Bom.